Ai! Foi. Jesus! Está nascendo! E agora? Vai chamar minha irmã! Mas filho, mas eu não vou te deixar aqui! Mas José, rápido! É bonita, não é? É sim, filho. Muito. E por que ela brilha mais do que as outras? Não faço ideia. Não! José Bedeu foi chamar a parteira e seu marido vai buscar panos e água. José ficou muito aflito. Amém. Tirando a força física, são muito mais fracos do que nós. Vem, meu irmão. Em pé. Força, força. Não é do muito, irmã? Um pouco. Quero nem pensar na minha vez. Que não demora a chegar. Ai, não, mas sem a nossa mãe por perto. Como você está, meu amor? Acho que bem. A água e os panos, Tula. Para que essa faca? Bebês nascem presos da mãe por um cordão. Não sabia? E o que eu faço agora? Nada. Ou melhor, vai lá pra fora e espera. Não, mas eu acho melhor se eu puder ficar aqui. José! Não! Vai! Pode ir, meu amor. Vai ficar tudo bem. Vai! Eu estou aqui com o meu filho, prestes a nascer e tendo que ajudar no parto de outra grávida. Só você para me aprontar uma dessas. Perdão, minha irmã. Depois de você, esquece com ele aqui, ó. Tula. Eu sinto muito nervosa. Não preciso ficar aqui. Preciso sim. Preciso sim. Não escutou a parte em que te chamei de irmã? Agora, aguenta firme. Não chora, amiga. Não me põe nervosa. E vamos trazer meu sobrinho a esse mundo. Ei. Deus. Meu Deus. Não pense que eu duvido do Senhor. Mas é que eu amo minha esposa e me preocupo. É isso. Ai, perdão. Perdão. Eu estou um pouco nervoso. A verdade é para falar a verdade muito. Melhorei. Está tudo certo. Está tudo certo. Em quatro ou cinco luas, chegaremos a Jerusalém. Eu penso que vai nascer o Prometido. E que vamos vê-lo com os nossos olhos. Parece um sonho, não é? Tem certeza que estamos acordados? Põe a mão no fogo para ver. As Escrituras do meu povo dizem que na noite em que o Messias vier ao mundo, não haverá escuridão. Em nossos escritos, a profecia diz que os que acreditarem nele terão vida eterna. Somos privilegiados por estarmos vivendo estes momentos. Fiquemos gratos por isso. Meu coração está assim como essas chamas, de pura emoção. Eu só espero que os sábios de Herodes tenham detalhes sobre o local do nascimento. Terão. Com certeza terão. Ouvi dizer muita coisa sobre Herodes. E digamos que nenhuma delas era boa. Pois é. Sejamos prudentes. Quantas vezes eu preciso repetir que não me deem conselhos sem que eu peça. Eu falei para o seu bem. Essas feridas, claro... Não, não, não. Só eu sei o que é melhor para mim. O que é para o meu bem. Só eu. Somente eu. Mais ninguém. Eles têm razão. Vamos moderar os conselhos. Moderar? Não. Não. Eliminar. Acabar. Extinguir. Vocês sabem do que eu preciso agora? Sabem? Perguntem! Do que o senhor precisa? De um momento só. Um momento de paz. de calma e de tranquilidade. Sem este zon, zon, zon na minha cabeça infinito. Sem esse inferno. São problemas. Só problemas de manhã à noite. Querem me matar? Querem? Pois, me matem logo. Pai, é melhor o senhor... Não! Não! Nada melhor! Tudo é pior! Tudo! Saiam! Saiam da minha frente! Saiam! Subam! Subam da minha frente! Subam! 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 Ela não está em Belém. E não tinha outra? José, eu procurei. Procurei, mas não encontrei. Não acredito. Como elas estão, meu amigo? Eu tenho medo de Sula também entrar em trabalho de barra. Não, nem brinca. Eu não estou brincando, José. Vamos lá. Não, eu fui expulso. Acho melhor falar que não tem parteira. Não sei. Acho que a gente pode pirar as coisas. Estou me sentindo inútil. Eu tenho certeza que sou. Você me deu? Sula, é álcool, Maria. O que foi? Não, só eu. Chegou a sua hora também? Não, não. Eu só não aguentei ver sangue. José, você vai ter que ajudá-la. Eu? Vá logo! Angie! Está nascendo, José. Nascendo, querida. Nascendo. O que é que eu faço? Ei! Nascendo. 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 Maria! Está voa na cabeça. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.